Olá pessoal do canal tudo bem com vocês hoje a pedido de um dos nossos inscritos nós vamos falar um pouquinho sobre essa ATS a nossa chave de transferência automática solar essa chave essa ATS aqui azul com amarela ela vem um sistema de automação praticamente tudo integrado dentro dessa caixinha ela facilita bastante a vida da gente só que ela tem um preço ela é pelo menos três vezes mais cara do que aquele sistema de automação que a gente ensinou a montar até aqui no card do vídeo você vai poder ver essa montagem do sistema de automação solar ela como vem tudo tudo numa caixinha bonitinha já tudo prontinha ela é umas três vezes mais cara mas fica bem enxuto sistema porém ela tem uma falha muito grave ela se for colocado da forma que a gente compra sem um sistema de correção ela vai deixar nossa residência totalmente no escuro quando ocorrer uma situação que nós vamos mostrar nesse vídeo então fica ligado aí no vídeo até o final que nós vamos mostrar o funcionamento dela agora e ensinar a corrigir essa falha que deixa nossa residência totalmente no escuro o que não é bom já pensou você com sistema solar off-grid com a rede da concessionária e na falta de uma você você também não ter a outra ficar no escuro por causa de um erro de uma chave como essa com o valor alto que você compra para facilitar sua vida e que vem com a falha grave dessa se liga aí no vídeo deixar aquele like se inscreve no canal e vamos acompanhar agora como fazer essa correção veja pessoal para ensinar a vocês a fazer essa correção da nossa automatic transferência switch ou chave de transferência automática só lá aí a nossa ats eu preciso passar algumas informações básicas sobre ela vamos lá aqui bem simples nós temos a entrada da public power que seria a nossa concessionária a companhia elétrica da sua região nós que aí a gente já vai ligar diretamente na na entrada de energia do padrão que vem aí da sua residência nós temos aqui a entrada do inversor que a gente vai pegar a saída do seu inversor de potência inversor de tensão e vai ligar aqui nessa chavinha e essa saída aqui seria a saída que vai para sua na sua residência que hora vai estar sendo alimentada com energia da concessionária hora vai ter tá sendo alimentada com energia do inversor energia solar e quem é que vai dizer isso a configuração que você vai fazer do seu banco de baterias ela vem com essa entradinha aqui que vai direto para o banco de baterias para fazer o monitoramento da tensão de baterias e aí você programa aqui atenção que ela vai transferir sua energia para solar geralmente quando a bateria está carregada e aí você que vai definir acho que a minha aqui hoje está configurada para 28.8 volts porque eu configuro para essa tensão bem elevada porque eu gosto que a transferência seja seja feita quando meu banco de baterias está completamente carregado completamente carregado o banco ela vai lá e transfere começa a usar essa energia do banco para alimentar do banco entre aspas da energia solar que alimenta esse banco de baterias que já está carregado e começa a alimentar minha residência com energia solar e eu coloco ela para desligar e aí depois eu vai ter uma aula sobre isso é porque eu não faço descarga profunda no meu sistema hoje está desligando em torno de 12.4 volts e aí depois eu vou dar os detalhes porque eu tô colocando essa configuração mas essa atenção que eu coloco para desligar e quem vai fazer isso tudo essa chavinha vai fazer isso tudo monitorando aqui o a voltagem do banco de baterias ela simplesmente vai decidir a hora de transferir transferir para concessionária ou transferir para energia solar uma das funções básicas dessa chave aqui nós temos aqui uma chavinha nela de liga ou desliga se eu olha o relevo aí o relevo aí na sua ventilação postada vamos lá se eu desligar essa chavinha aqui da nossa ats desligou é no botãozinho aqui on off da da nossa ats ela vai transferir automaticamente para concessionária ou seja qualquer falha que tenha nessa chave desligou o interruptor ela já vai transferir para concessionária independentemente de tensão da bateria porque tá assim essa esse interruptorzinho aqui ele faz alimentação dessa chave e por ao contrário do que muitos pensam essa chave ela não busca sua alimentação nem na atenção do inversor nem na atenção da na concessionária ela se alimenta a placa dela funciona com energia do banco de baterias ela faz a leitura através dessa entrada aqui do banco de baterias e ela faz sua alimentação através do banco de baterias ou 12 ou 24 volts essa chave se alimenta desta tensão e esse interruptor aqui ele corta a tensão vinda aqui do banco de baterias quando ela desliga os relés voltam todos por contato normalmente fechado e fechado e a ao padrão é concessionária então desliguei essa chave vai para concessionária desliguei aqui alimentação através do de tirar o alimentação que vem do banco de baterias ela transfere para concessionária então vamos entender agora a grande falha dessa chave ats vamos supor aqui ela está funcionando aqui na concessionária carregou as baterias ela transferiu para energia solar tá funcionando na energia solar né beleza ela não tem nenhum sistema de leitura de proteção que se faltar energia aqui vinda do inversor ela não vai transferir de volta para concessionária não pessoal ela não tem nenhum monitoramento da tensão vinda do inversor essa é uma grande falha do dessa chave ats se eu desligar meu inversor aqui e ela simplesmente a o banco de baterias estando dentro da tensão que eu programei ou seja acima dos 24.8 volts se tiver acima disso e eu desligar meu inversor e ela simplesmente vai deixar minha residência sem energia porquê porque ela tá aqui com energia solar ela não identificou que eu desliguei meu inversor a entrada do inversor aqui vai estar sem alimentação mas ela vai estar simplesmente lendo a tensão do banco de baterias e o banco de baterias a bateria vai estar boa porque nesse caso foi a falha do inversor eu tô falando em desligamento mas poderia ser um desligamento posto por sobrecarga a gente colocou uma carga muito pesada o inversor não aguentou desligou a chave não identifica que a atenção não está chegando aqui no terminal do da entrada do inversor ela só mede a tensão da bateria da bateria tá no boa ela tá comutada o relé tá do lado da entrada do inversor e essa é a grande falha e aí tá assim como é que a gente corrige essa grande falha da ts vejam pessoal como eu falei no começo do vídeo se a gente desligar aqui o interruptor da chave que é da alimentação da chave ela transfera automaticamente para concessionária e esse botãozinho aquele interrompe aqui a alimentação da bateria ou seja se eu cortar a alimentação da bateria da nossa ats ela também desliga e transfere automaticamente muito rápido porque são dois relés ultra rápidos para concessionária então qual é a nossa solução um simples relé de dois contatos esse relézinho aqui essa toque ele é um relé mais simples que tem uma bobininha a unha dois esse relé tem dois modelos um para 110 volts outro para 220 tem alguns outros modelos que trabalham com tensão baixa e DC 12 volts 24 volts mas para gente interessante é 110 ou 220 volts que a bobina que alimenta ele então nós vamos colocar alimentação dessa bobina do relé na entrada aqui do disjuntor que vem do inversor desligar e vamos colocar que os contatos desse relé vamos interromper essa alimentação que vem da bateria a bateria que alimenta a nossa ats e dá o padrão de voltagem para ela fazer a comutação ou não ela vai passar um dos fios vai ser interrompido por esse relé e aí se o inversor desligar e vai faltar a tensão o relé vai desconectar porque vai faltar a alimentação dele e ele vai abrir o contato da tensão que vinha do banco de baterias e alimentava nossa ats quando faltou a alimentação aqui na nossa ats ela automaticamente desliga transferindo instantaneamente para concessionária falha ou seja nós corrigimos a falha quando desliga o inversor por nossa escolha ou por uma falha não tem tensão aqui no disjuntor que é do inversor que alimenta o relé o relé corta alimentação que vem da bateria do banco de baterias que iria para alimentar nossa ats e é servir de leitura para ela para ligar ou não cortou essa tensão aqui na entrada da bateria nossa ats desliga e faz a transferência instantânea para concessionária e sua residência não ficará mais sem energia em caso de falha do inversor ou desligamento acidental veja uma coisa muito simples com simples relé de dois contatos a gente consegue corrigir uma grande falha dessa chavinha que é prática mas esqueceram de colocar um sistema que monitorava a entrada de tensão nos terminais aqui do inversor faltou a tensão ela é só ali a bateria dizia que a bateria tava ok e deixava chaveado com a energia solar que nesse caso não tinha e a casa ficava no escuro essa foi mais uma solução aqui apresentado pelo canal para os nossos inscritos usando um relézinho a toque a torque dois contatos pode ser 110 220 volts o que vai decidir isso a voltagem de seu inversor se for 110 volts 120 você vai usar um relé com a bobina 120 se o inversor for 220 volts vai escolher um relézinho com a bobina de voltagem 220 volts simples alimentou relé com a tensão vinda do inversor ele fechou o contato Zinho a energia da bateria passa para chave faltou energia no inversor desligou relé cortou a energia da ats ats desliga e chaveia para concessionária isso em fração de segundos porque os relés dessa ats são ultra rápidos pessoal deixa o like se inscreve no no canal para mais dicas como essa valeu grande abraço E aí